Pessoal do blog da Indy, nós estamos aqui com Tatiana Caldeirão, a Tatiana que disputou a primeira metade da temporada no ano passado no carro número 11 da AJ Ford. A Tatiana não fez as 500 milhas aqui no ano passado, mas ela estava aqui com a equipe. E agora Tatiana, como estão as conversaciones para a temporada 2024, ver os coches em la pista e a vontade de guiar esses carros que são tão bestiais? É muito bonito ver a muita gente com quem estive trabalhando no ano passado, me encantaria voltar a correr nos EUA sem IndyCar, por isso estou aqui vendo que oportunidades se abrem e apoio também a Katery, nós corremos juntos e, bom, esperamos que faça um bom trabalho, Agustin Canapino e obviamente todo o equipe de Jax Ford. Tem uma invasão latino-americana em IndyCar agora com Pato, Agustin, Helio e Tony que estão nas últimas carreiras, mas tem que renovar. E Tatiana é um desses nomes de Colômbia e em AJ Ford ano passado tiveram muitos problemas e esse ano AJ Ford está muito bem aqui com o Santinho e com o Benjamin Peterson, que também é um novato, né? Sim, desafortunadamente, eu acho que a situação do equipe do ano passado com o problema que tivemos com o patrocinador não ajudou para investir, no final, esse deporte tem que investir dinheiro, personal, assim que muito, muito feliz de ver nos ir para frente, pelo menos aqui no Ovalo e ver que tal está na carreira. Os indios brasileiros gostam muito de você e esperamos vê-la em 2024 aqui. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Obrigado. 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 Obrigado.